Música Olá meus amiguinhos e minhas amiguinhas, estamos aqui na Áudio em São Paulo para acompanhar o Festival de Clipes e Bandas, a quinta edição desse festival que a Play TV é parceira de longa data, está sempre acompanhando Hoje a gente vai conferir os shows de Thaís Feijão abrindo para as Bahias e a Cozinha Mineira e da Mari Blue abrindo para Marina Lima, vamos ver Música Muito bem, estou aqui com o Gustavo Steinberg, ele sempre dá bênção para a gente começar a nossa matéria no Festival Clipes e Bandas, cara, quinta edição, o que tem de diferente das edições passadas? Conta um pouquinho o panorama geral aí Chegar a quinta edição de um festival já é uma felicidade para a gente A gente continua crescendo em número de inscritos, a gente teve mais de mil vídeos inscritos esse ano E de músicas a gente recebeu mais de 2.500 esse ano O que tem de diferente nessa edição? O formato continua parecido, um formato que a gente vem consolidando nos últimos anos de fazer a integração dos novos talentos do videoclipe com os novos talentos da música fazer um intercâmbio de gente fazendo videoclipe para artistas convidados gente fazendo videoclipe de suas próprias bandas e concorrendo a um prêmio específico para essa categoria O que muda de ano para ano é a seleção dos artistas convidados, que a gente vai fazendo um mix que a gente acha que pode funcionar Como é que foi a escolha de Marina Lima e as Bahias e a Cozinha Mineira, por exemplo? A Marina a gente estava namorando fazia um tempo, não sei, da minha geração a Marina... Quando a gente viu a possibilidade das Bahias, a curadoria veio com o mix de Marina e Bahias e eu falei, cara, fechou, é um puta evento legal Cara, sobre Thaís Feijão e Mari Blue, você chegou a escutar, o que você tem a dizer das meninas? Cara, assim, a gente gosta muito desse formato, porque assim, a gente obviamente gostou elas estão aí porque estão representando uma coisa nova que está vindo na música mas o alinhamento final, quem dá, o júri efetivo do festival quem seleciona a banda que vai participar, vai tocar e vai abrir o show, são os artistas convidados Gustavo, sobre a premiação para esses artistas, que além de um prêmio de abrir o show de um grande artista tem mais coisa, né? Não é só isso? Tem, tem. O festival começou no começo de outubro, a gente vai recebendo inscrições e aí a gente vai fazendo shows que a gente chama de shows intermediários e aí essas bandas já vão sendo consideradas como as bandas melhores daquele período de inscrição e no final a gente tem quatro bandas selecionadas pelo júri que vão abrir os shows dos artistas convidados elas concorrem a um prêmio do público e aí a banda que receber mais votos, ela ganha a gravação de um videoclipe Muito bem, olha que legal, estou com a Thaís Feijão aqui ela vai abrir o show das Bahias e a Cozinha Mineira é uma das vencedoras do festival Clipes e Bandas fala como é que é a emoção de estar aqui em São Paulo de abrir esse show que tem Marina também, tem a Mari Blue Sim, então é muito louco assim, porque a gente acabou de lançar o disco e aí a produção é totalmente independente e aí a Mariana Mota, produtora, inscreveu a gente nesse festival e a gente passou e do lado de, poxa, as Bahias são umas fofas, a gente conhece, está conhecendo agora Marina Lima, olha, ela me ensinou muitas coisas na guitarra porque eu ficava vendo os vídeos e tentando fazer e tal assim e a Mari Blue é uma amiga em comum lá do Rio de Janeiro, uma querida também então assim, foi tudo encaixadinho, foi tudo maneiro assim Maravilha, Thaís, sobre os festivais, esses festivais de música independente a importância desses festivais para a música independente do Brasil? Eu acho que é um desenvolvimento assim, do novo, né, porque é difícil a gente aceitar uma coisa nova mas na verdade a gente só está aqui também para mostrar que a gente também tem um pouquinho de conhecimento por mais leigo que seja, ou também por mais profissional a gente só quer mostrar boa música, que a gente acha que é boa então assim, a gente quer mostrar o trabalho e a forma com que a gente vê a música, né é uma, vamos botar assim, é uma interpretação, né, a música é igual um texto, a gente interpreta Estou aqui com Raquel Virgínia, a Sucena Sucena, as Bahias e a Cozinha Mineira que acabaram de sair do palco, um showzaço gente, brigadão por me receberem A gente que agradece, foi incrível esse festival A importância de um festival desse para a música independente que vocês estão tão bem inseridas É justamente de movimentar todos esses artistas Então a gente tem a Marina Lima, que é de outra geração, tem a gente e ainda todas as pessoas que concorreram para participar e podem se associar a esse festival A importância dele é reunir uma diversidade, a diversidade da música e de cenas no plural Inclusive eu acho que a Thais Feijão, que foi escolhida por a gente ela foi escolhida principalmente, eu acho que pela brasilidade, porque a gente é da MPB e eu acho que isso que as Bahias e a Cozinha Mineira também é inclusive é uma banda extremamente brasileira que tem blues nas composições, que tem samba é uma banda com formação de rock e entretanto é uma banda de música popular brasileira Gente, agora esse lance de você ter que escutar esses artistas novos e ter que escolher um para abrir o show, que deve ser um negócio muito difícil Eu acho que é injusto inclusive É, inclusive isso Porque assim, toda escolha de festival é injusta Eu acho que o critério é muito subjetivo Muito bem, estamos agora no camarim aqui da Áudio com a Mari Blou que vai abrir o show da Marina Lima Primeiro qual é o tamanho da emoção de abrir o show da Marina e de ter sido escolhida por ela Foi muito inusitado assim pra mim porque a Marina, eu só me inscrevi pra abrir o show dela nesse festival e nunca ia imaginar que eu ia ser escolhida, na verdade Mas ela é uma referência pra mim de compositora, mulher porque eu sempre quis compor isso foi o meu primeiro objetivo na música e eu acabo de lançar um disco todo composto por mim principalmente em termos de letra, de forma de se expressar tem muita referência dela mesmo Eu me sinto muito feliz de poder estar mostrando meu trabalho porque artista independente precisa disso e a gente tem a internet hoje, que é um veículo maravilhoso mas poder chegar ao público de artistas maiores pra que você consiga também absorver esse público esse público te absorver então assim, eu acho que isso é o principal fator que esse festival é legal e agrega muito pra música independente Muito bem, é uma honra estar aqui do lado de Marina Lima depois de um baita, um showzaço aqui no Festival de Clipes e Bandas Me fala a importância de um festival desse pra música independente do Brasil, pra música brasileira Cara, eu fiquei muito feliz de terem me chamado ter participado disso e poder tocar numa noite com duas pessoas estreantes que é a Mari e a Thaís que começaram aqui com as baianas e a cozinha mineira que eu tava louca pra conhecer também enfim, foi uma noite realmente especial Me conta do desafio de escolher alguém de um número de participantes de ter que escolher alguém que é um desafio meio ingrato Na realidade, o pessoal da produção do festival facilitou foram fazendo uma triagem me mandaram só dez aí de dez eu selecionei quatro e eu fiquei feliz que a Mari tava pra achar ela muito boa entendeu e uma mulher também, né, que toca que é performática, enfim foi muito legal ouvir Marina, esse show se chama Três eu acho maravilhoso o nome do se chama Três e o som tá demais, eles tão englobando muito os hits também ficam demais com estrobo daqui pra fazer um trabalho juntos eu acho que é um pulo porque na realidade, assim tudo que eu posso, assim chamar a gente pra tocar comigo eu chamo porque vieram um pouco a banda com que eu toco agora eu tô adorando isso